Olá pessoal, meu nome é Mefa Não galera, esse vídeo não será em inglês, porque eu não falo inglês, desculpa Bem galerinha, meu nome é Mefa e eu venho aqui fazer um guia de Wizards pra vocês Eu não sou um grande player especializado em Wizards, porque eu sempre joguei de tanker Mas no Toss eu acabei descobrindo, aflorei minhas habilidades Estou aprendendo bastante sobre a classe, então eu vim compartilhar com vocês Vi bastante vídeos antes de estar fazendo isso pra vocês Então eu vou fazer uma introdução básica de mid e late game pra vocês Referente à classe Wizards Especificamente, eu não entrei em detalhes em skills nesse vídeo Esse será o primeiro vídeo que eu farei focado na classe Inicialmente não falarei sobre skills, distribuição de pontos Eu falarei pra players que querem chegar no end game Mais focar no nerf tower e no PvE pra poder conseguir seus equipamentos Vamos lá galera, primeiramente eu vou começar falando sobre os sets Qual set eu devo usar aí pro meu Wizards Eu vou falar só ressaltando, eu vou falar sobre duas classes Vou falar sobre o Elementalista Elementalista, Wizards e Warlock e Cryo Cronos É um Wizards suporte e um Wizards dano massivo Luciano, qual o set que eu posso estar usando aí no mid e late game Já que eu não possuo de equipamento Galera, vou começar falando pra vocês aí pro Wizards dano Vou começar falando sobre o set War Mage Ele é um set muito bom Muitos high level que não tem aí Somic e Lulopanther estão usando Por que cara? Por que? Nós temos aí uma boa Death Fission Uma boa Death Magica em todas as peças Nós temos aí no peito 10 de Int, 314 de SP e 22 de SP Recover Na Calça nós temos 10 de Int, SP 314 e SP Recover 22 Já na Bota nós temos Int 12, SPR 16 e Earth Property Resistance – 32 Esse – 32 é algo que, nossa, vou tomar muito dano terra Nós temos a Luva, que não é tão muito importante Nós temos aí 77 de Physical Deficit E 129 de Magic Deficit Dando Magic Amplification 8 Está até ruimzinho? Está até ruim Eu poderia optar em trocar essa Luva pela Luva do 110 Perdão, do 120 da Hunting Ground Esse set é um de dropa, Luciano Esse set ele dropa ali no mapa de Tinabi Farm Tem a Hunting Ground lá Qual monstro dropa? Qual monstro dropa? É só você ir lá, caçar qualquer monstro Vai dropar as Box E você abrindo a Box você pode ver a chance De estar vindo o set for Mage É um set muito bom, total ele está dando 32 de Int Muito bom, tá? Para você usar no seu Weasage aí, se você quiser dar dano, tá? Não, Luciano, mas eu tenho um... Eu tenho um... Um Cryo Chrono, eu tenho suporte Qual set eu devo usar? Bem, como você tem um suporte Cryo Chrono Obviamente você vai ter bastante com Você vai ser um mago controle Que vai mais dar suporte E potencializar os damage OE Da sua parte, tá? É... não... Hoje já não é um set mais caro Não é um set tão caro Já é um set super acessível Demais, galera É muito barato você comprar um Vitov Geralmente você vai pagar um Vitov A mais cara é a Ruby Né? No máximo você vai pagar E vai ser uns 2, 3... 2, 3 KK E o restante é 1,5 1,800, né? Você consegue comprar É bem tranquilinho, tá? Ela consiste o set em muita death física ainda Muita death física Por ser um set plate, tá? E consiste em muito HP Você pode ver aí que Só o HP Da Ruby É... 1,400... Da Ruby é 4,000... Ou 1,591 Então já te dá uma... Uma grande diferença aí, né? Nos HP Você tem a calça também Que dá 1,430 É... Dando Fire e Resistência A Ruby também Nós temos aí a bota dando Block HP Um HP médio E também Maxi Stamina Que é interessante também a Stamina, tá? É... Já a luva já dá Block Permetration HP 408 E HP Recover 29, tá? Isso já é bem indicado aí Para... Para os Magos Controle Como o Cryo Crono Ah, o Elemental você pode usar? Pode, mas... Não tem necessidade, tá? Você precisa... Tem muito dano Você precisa ter bastante int Você precisa burstar Bem, entendeu? Com o Char Tá? Então essa A dicasinha de 7 Que eu deixei para vocês Tá bom? É... Continuando no Cryo Crono Que arma eu devo usar aí? Esses equipamentos, tá galera? Que eu estou falando São aquele cara que não... É fácil conseguir Não é difícil Tá? Basta você ter um pouquinho de força de vontade E correr atrás Que você consegue Não estou falando nada exubitante As dicas que eu darei Não serão nada exubitante Que você tem que farmar 10, 30 dias Para conseguir Não, tá galera? São coisas muito fácil De se acessar Dentro do game Continuando Dentro do... Da linha de Cryo Crono De Mago Support Nós temos Qual arma eu devo usar? A arma principal De um Cryo Crono, tá? É a Aldra, tá? Essa já é uma Staffing Por carinha Mas é essencial Para build, tá galera? Por que? Ela tem a One Ration 1 Fire Preparation Resistance 40 Ela aumenta em 2 Os levels As skills de Cryo Mas, tá? E... E... 15% de... De encaixar De congelar Os inimigos Por 3 segundos Nas skills de Cryo, tá? Então, essa seria uma Staffing Ah, tem que dar a Over? Eu tenho que dar a Transcedência? Não, tá? O Cryo Crono é um char Que você não precisa Dar a Over nada Basta você ter um bom set Set Plate Colocar a Aldria E que você vai conseguir Desempenhar um papel Fantástico, ok? Não precisa Dar Over nela Porque você não vai ser dano Você não vai dar dano Você não vai solar nada Tá? Então, o dinheiro que você gastaria Para dar Over e Transcedência Você compra esses equipes Tá ok? É... Seguindo agora Nós vamos falar de... 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 De Roots, tá? Hood É... Tanto para você usar Mago E tanto para você usar Na classe... Na classe... Na classe de Cryo Crono Ok? Nós temos aí então Nós temos a Ignition Tá? Que é muito fácil você conseguir E... Tá? Nós temos... É... A Ignition é um item de level 170 É... Bem tranquilinho É bem tranquilinho você conseguir Ah... Já... Essas outras duas Que é a Rindia Rude E a Venerazis Mace Já são itens de um Practone Já são aqueles itens de level 315 Que... Não é difícil você conseguir Porque quando você aplica 317 Você... Ganha Você faz a quest do Practone Você pega uma caixa Que... Você abre E tem todo dia Você vai abrindo a caixa Até você conseguir seu Practone Ok? Mas futuramente Eu vou tentar fazer um vídeo aí Da quest do Practone pra vocês É bom Seria um vídeo de 10 minutos no máximo Tá ok? Então a... A Ignition Ele serve... Ele não serve só Pro Cryo Crono Ele serve também Pro Magos Que... O Pyro Né? Porque tem SPR 10 Ele tem Fire Pro Patch Aumenta em 22 O dano de fogo É 60% de causar Burn Né? Causar... Deixar... Queimar os inimigos Né? E... Por 10 segundos E... E... O dano é 60% do seu dano mágico Tá? Então pra isso Pra Pyro É muito forte Se você tem um Pyro A Ignition É muito bom Já na linha de... De Cryo Crono Tem... Nós temos a Ninja Rude E a Vendanasis Mace Ok? É... Que são muito efetivas Tá? Ah... Você pode usar no Mago? O Magozinho também Tá? Como no Pyro Por causa de vai dar Con Vai dar... Sobe a Ninja A Ninja Rude Ela dá 60% de Int 60% de Spirit E 25% de Con E Magic Amplification 13 Ela tem um Magic Attack relativamente aí Mediano Pro Level Tá? Já a Vendanasis Mace Esse já... Eu gosto muito desse... Desse... Desse item, né? Porque ele dá... Fiscal Attack E... Mexical... Mexical... Mexical Attack 955 Porque ele dá 111 de Int Tá? Além de dar mínimo e máximo ataque E... Critical Resistance Ok? Eu gosto muito da Vendanasis Mace É... Lembrando galera Esses não são Intens difícil Difícil de se... É... Pegar dentro do jogo Ok? São Intens bem tranquilinho Logo em seguida A gente vai falar Mantendo a linha de uma mão Das armas Vamos falar também Dos... Shields Ok? Nós temos aqui Pra você se usar Se você for usar uma Rude As opções de Shield Você tem o Sejual Tá? Que ele dá 13 de SPR Mesh Defense 99 Block Rate 1 SPR Cover 20 Holy Preparative Restace 46 Final Block Rate Menos 1% Esse é um Shield Cara... É... Que é especial Para algumas classes Aí... Tá? Que... Não seria o foco do vídeo Porque... Seriam outras classes Na linha... Na linha de Cleric Ok? Aí um Shield Que seria... Se você fosse usar... Por exemplo... Uma Rindia Rude Com Cryo Crono Você teria que usar um Leda Shields Tá? Porque o Leda Shield Ele dá Block Rate 1 Fire Preparative Resistance 17 Lightning Preparative Resistance Menos 27 E Final Block Rate Menos 1% É um Intens level 120 Facíssimo de conseguir Só que aqui... Nessa Spirit Art Nessa Spirit Art Aqui... Ele tá faltando 1 ADD Tá? Ele adiciona... É... 102... Porcento... É... 102... De... Dano Ice No Inimigo, tá? Isso é muito bom Para Runicast Com Caio Munster, tá? É... Show de bola, tá? Aí logo em seguida Nós temos o Ayas Também Que é um item de level 170 Esses Shields aqui, cara O mais dificinho O mais chato de conseguir é o Ayas, tá? Porque pra craftar ele é muito chato Já o Seidual É o mais difícil É você dropar receita Mas pra fazer ele É bem tranquilo Continuando no Ayas Você vai ter um Shield de level 170 Com 189 de Death Com Critical Resistance de 164 Block Rate 2 Block 84 Final Block Rate 8% Menos 8% Que é... Ele reduz O Dando a Menino 50% por Hit Ok? Então essas seriam as opções De Shields pra vocês Ok? Agora mantendo a mesma linhagem Agora a gente vai falar das Bengals Da... A gente falou dos... Dos Shields, né? Tá? Só Transpor Aí pra vocês O... O Shield pra vocês Que vocês deem uma olhada Acabou não saindo na transição Ok? Deixar um pouquinho pra vocês verem É... Continuando A gente vai falar agora Sobre os Bengals Os Bracelet Ok? É... O que que nós temos de opções Para as classes mágicas? Gente, opções para a classe mágica É... Pra você fazer o PvE É só um Ok? É... Nós temos o Artman de Bengals E o Wizard Bracelet O Wizard Bracelet Tá em torno de 1kk E 200 O Artman de Bengals Em torno de 4kk O Artman de Bengals É muito fácil de fazer Você só precisa de tempo Sei lá... Dropar... É... Não é difícil É bem tranquilo, tá? Os mais difíceis é você dropar os Brown Team Horn Mas... Nós temos um HG hoje Que tem bastante E você pode dropar Tá? É... O que que ele faz, tá galera? Ele vai te dar o Magic Attack 40 Ele vai te dar SP Recover 56 E vai te dar o Magic Amplification 29 Isso o Artman de Bengals Já o Wizard Bracelet Ele vai te dar 32 de Magic Attack SP 80, tá? Você pode ter um e outro Pode ter dois Ou pode ter dois O Wizard Bracelet também É... Tranquilamente Ok? Agora... Na linha dos... Necklace Ok? Bacana Galera... Nós temos aí algumas opções, tá? É... Vamos começar do mais barato Pro mais caro, tá? Eu vou falar do Agnes Necklace Onde ele te dá 5 de Int SP Recover 30 Fire Preperity Attack 120 E Ice Preperity Resistance Menos 35 E... E 50% Você usando as skills Na Fireball Firewall A Flare A Fire Pillar A Hair Breath Frame Ground Essas skills De Pyromance E que você usa também ali Em... Elementalista Você vai ter 50% A mais Nas skills Tá? Isso é muito bacana Tá? Isso é muito bom aí Tá? É... Eu acho que pra mim Seria um core item Pra Pyro Tá? Aí nós iremos agora Pro Animus Esse item Já foi muito usado Hoje poucas Pessoas Utilizam Eu sou uma delas Eu gosto do Animus Eu vou ter o Magic Attack 33 Vou ter 182 De SP E aí onde vem a... O feeling do equipamento Tá? Ele transforma Todo o meu SP Meu HP Recover Em dano Então... Ele pega... Ele pega todo o meu HP Recover E transforma... Amplifica 40% Do meu HP Recover Em dano Tá? Então é muito bom Se você tiver um... Se você tiver um... Perdão... Perdão... De Hair Costumes Que tem o HP Regen Ele transforma... Ele transforma... Ele transforma todo aquele HP Regen... Mais o seu HP Regen... De base... De classe... Em dano... Mágico... Amplificação... Mágica... Tá? É muito bom... Agora nós vamos pro Petaminion... Tá? É... Ele vai te dar 8... Em todos os atributos... Nada... Nada em específico... Além disso... E no mais caro... Nós somos o Petaminion... O Petaminio... Max... Pentaminion... Que te dá 14... Em todos os atributos... Tá? Voltando... Voltando... Frisar aí... No assunto... Que... Essas equipes são fáceis de conseguir... Não são difíceis... Só precisa de dedicação... Não são nada exorbitante... Você tem que ficar... Meses e anos farmando... Tá? É justamente pra que você possa focar... Seu... PVE... Pra que você possa aí... Dar um... Dar um engage aí... Na Zerf Tower... Tá? É... Esse vídeo... É... Direcionado... Pro PVE... Ok? Justamente mais... Pra quem quer fazer... Arf Tower... Quem tá aí meio perdido... É... Quais equipes colocar... Pra fazer cima... Arf Tower... Ok? Agora a gente vai pra transição... Na parte das... Staff... Tá? Pra quem já é Pyro... Ou... Quem é Elementalista... Quem já usa Staff... Tá? É... Bem... Se você não tem... Ah Luciano... Eu não tenho Fractone ainda... Eu vou demorar pra pegar... Sei lá... Por qual motivo... Eu não tenho como usar uma Vendanas Staff... Cara... Tem a Tiest Staff... Você pode usar... A Tiest Staff... Que é um item level 170... Que você pode dropar... Lá na... Na... Na HG... Da Dina Bifarn... Tá? Que... O Magic Attack é 699... É 699... Tá? Tem uma diferença aí... Tec relativamente... Grande... Em relação um ao outro... Tá? Porém... Você vai ter 44 de Int... SPR 11... Você vai ter SP 141... E SP Recover 94... Bem... Aí aqui... Eu já aconselho... Você dar um upgrade... Aí deixar mais 11... Pra que você possa elevar... Esse Magic Damage aqui... O ataque mínimo dela... O ataque da... Da arma... Aí... É ultrapassando 1.000... 1.000... 1.100... Pra que você possa ter um conforto aí... Bacarão do dano... Ah Luciano... Eu já tenho Tractônio... Tá? Compensa fazer Avena Nassi Staff? Sim... Compensa... Porque... Ela dando base dela... É 1.273... Ela vai te dar 72 de Int... E vai te dar 30 de SPR... E evasão 22 de HP... Recover 435... Então... Lembre-se galera... Que eu falei do Animus... Que o Animus... Transforma todo o seu HP Regen... Em dano... Então... Olha essa Avena Nassi Staff... Perfeito... Pra se usar com o Animus... Então... Ela vai te transformar isso... Em dano... É muito... Bom galera... Então eu deixo essas duas Staff aí... Como... Recomendações... Tá? E agora... Nada mais... Nada além... Do último item... Que eu vou falar... As Cards... Tá? Bem... Voltando na linha de Cryo Chrono... O que que eu posso usar? Bem... Você tem... Duas Cards... Você e eu tenho... O Golem Card... Tá? Que ele vai te dar... Physical Defense... Eu coloquei... Cara... Como opção... Tá? É baratinho... Mas... Eu deixaria ela... Em... Prioridade... Entre 0 e 10... A prioridade dela... Assim... 3... Para você se equipar... Tá? Agora... Já... A Noelle Card... Já é bacana... Se você está de Cryo Chrono... Você quer pegar... Mais... Mesh Defense... Porque você vai estar usando... Set Plate... Com Cryo Chrono... Então... A Noelle Card... Já é a prioridade... Entre 0 e 10... Já é... 9... Tá? Ok? E... E... É por último... A de classes... DPS... Massivo... De classe Wizard... Eu já... Indico... A Chaparition... Tá? Chaparition... Ela vai te dar... Ela vai te dar... Quando você upa dela... Quando você upa... São 10%... Que ela te dá... De dano mágico... Tá? Durante 4 segundos... Toda vez que você... Usa... Um SP Potion... Tá? Então resumindo... Se você tem 8 dessa... Que você usa uma Potion... Você vai ganhar 80%... A mais de dano mágico... Tá? Então... Você pode procar... E até 3 poções... Com a Poção de Alquimista... Com a Poção de NPC... E mais... As... 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 Que você ganha de evento... Então são... Você vai ter 12 segundos... Aí... De... De 80% de dano mágico... Cara... Isso é muita coisa... Doze segundos... Você tem 80% a mais... No seu dano... É muita coisa... É muita coisa... Tá? Quanto que é a Chaparition? Cara... Uma Chaparition mais zero... Você vai pagar em torno de 200... 200 a 300k... Pra você upar... Aí você vai comprando... As cardinhas... As card... Ou vai dropando nas DG... Até dar upgrade... Tá galera... Então... É... Um pequeno guia... Que eu deixo aí... Pra vocês... Tá... Na classe... Mágicas... Pra vocês... E... Vou fazer mais vídeos... Vou ver se eu consigo fazer... Na verdade... Né... Mas trazer mais vídeos... Pra vocês... É... De equipamento... É... Sete... Amuleto... Bangle... Card... Se você que tá um pouco perdido aí... No que... Fazer... Então galerinha... Eu deixei de coração esse vídeo pra vocês... Se você gostou... Deixa seu like... Compartilha... E... Vamos fortalecer... A comunidade... Fui... Tchau... Tchau... Tchau...